A palavra de Deus nos diz no livro de Atos dos Apóstolos no seu capítulo 3 o que podemos denominar o segundo discurso do apóstolo Pedro diz no verso 11 do capítulo 3 Apegando-se ele a Pedro e a João todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão A vista disto Pedro se dirigiu ao povo dizendo Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus a quem vós traístes e negastes perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida de sarte matastes o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós aqui encontramos o relato do discurso de Pedro uma parte desse relato depois de haver a cura de um coxo uma grande multidão ajuntou-se ao redor dos três estupefatas pelo ocorrido esse local era o pórtico de Salomão do lado leste do templo como diz aqui no verso 11 era um corredor onde o Senhor Jesus já havia ministrado ficava do lado leste do templo nós encontramos essa definição no livro de João capítulo 10 verso 23 diz um texto que falava da festa da dedicação Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão então era um lugar conhecido e era um lugar também onde a igreja ela se reunia chamada igreja primitiva ela se reunia conforme relato de Atos capítulo 5 verso 12 muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão e em seu sermão de Pentecoste Pedro refutara a acusação de que os cristãos estivessem embriagados neste sermão Pedro teve que refutar a ideia de que ele e João haviam curado o homem com o seu próprio poder da mesma forma mais adiante aconteceu com Paulo e Barnabé eles encontraram uma situação semelhante com uma cura de um coxo será que em nossos dias quando Deus opera um milagre através dos seus servos esses seus servos não ficam tão envaidecidos por causa deste grande sinal deste grande milagre mas Pedro procurou esclarecer de imediato a fonte do milagre era o Senhor Jesus Cristo o Filho de Deus com toda sabedoria o apóstolo afirmou que aquele que tinha operado a cura era o Deus de seus pais o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó então Pedro faz um apelo aos patriarcas era importante nos sermões dos servos do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo então encheu Pedro de ousadia de modo que ele lembrasse os judeus da forma como haviam tratado o Senhor Jesus Cristo eles o haviam negado entregado para ser crucificado além disso pediram que Barrabás um homem culpado fosse solto para que o Senhor Jesus um prisioneiro inocente fosse crucificado a fim de convencê-los de seus crimes Pedro usou vários nomes nomes esses que tem títulos para o Senhor Jesus Cristo um prisioneiro inocente então Pedro utiliza nomes diferentes filho de Deus Jesus o Santo o Justo o Autor da Vida e essas frases elas referem-se a Deus no Antigo Testamento a frase Santo de Israel ocorreram várias vezes no livro de Isaías e também fala de Deus como justo então Pedro procura aplicar esta mesma descrição ao Senhor Jesus Cristo indicando assim a divindade do Senhor Jesus Cristo os judeus não haviam entregue um homem qualquer para ser crucificado pelos romanos mas aquele que era o Filho de Deus o Santo o Justo o Autor da Vida podemos dizer que o Calvário pode ter sido a última palavra do ser humano mas o sepulcro vazio foi a última palavra de Deus ele glorificou seu Filho ressuscitando dentre os mortos e levando-o de volta ao céu o Cristo entronizado havia enviado seu Espírito Santo e operava no mundo por meio da igreja o mendigo curado era prova de que Jesus Cristo estava vivo se havia um povo culpado era aquele ao qual Pedro se dirigiu ao templo eram culpados de matar o próprio Messias hoje em dia é bem provável que ninguém fizesse uma mensagem desse tipo em uma reunião evangelística pois essas palavras eram voltadas especificamente ao público judeu de Pedro assim como em Pentecostes Pedro falava a determinadas pessoas que conheciam as escrituras e que estavam a par dos últimos acontecimentos em Jerusalém como no caminho de Maús o Senhor Jesus teve encontro com dois discípulos e todos conheciam os chamados últimos acontecimentos em Jerusalém conforme Lucas capítulo 24 verso 18 não era um grupo de pagãos ignorantes sem qualquer conhecimento religioso além disso os líderes judeus haviam de fato cometidos cometido uma grande injustiça ao prender e condenar o Senhor Jesus Cristo e pedir a Pilatos que o crucificasse não sabemos quantos cidadãos concordaram com essa decisão mas podemos imaginar o remorso do povo ao descobrir que haviam traído e assassinado o próprio Messias antes de o pecador experimentar a conversão ele precisa ser convencido da culpa de seus pecados a menos que um paciente esteja convencido de que está enfermo jamais aceitará qualquer diagnóstico nem fará qualquer tratamento então a palavra de Deus ela é muito clara todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus o salário do pecado é a morte e quando sabemos desta grande realidade que se encontra a nossa vida sem Cristo precisamos correr para aquele que é o nosso salvador aquele que tem o poder para perdoar os nossos pecados que é o Senhor Jesus Cristo nessa oportunidade Pedro transformou o templo ali de Salomão templo de Herodes em um tribunal e apresentou ao público todas as provas de que maneira dois simples pescadores poderiam realizar tamanho milagre senão pelo poder de Deus ninguém ousaria negar o milagre pois o mendigo estava lá diante de todos em saúde perfeita conforme vemos nesse verso 16 do capítulo 3 pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis sim a fé vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós e também no capítulo 4 verso 14 diz vendo com eles o homem que fora curado nada tinham que dizer em contrário se aceitassem o milagre teriam que reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiramente o filho de Deus e que seu nome ele tem poder então meu prezado ouvinte aceite este convite da parte de Deus abra o seu coração para que este nome que está acima de todo nome possa intervir na sua vida perdoando e cancelando seus pecados e fazendo de você uma nova criatura vamos orar senhor agradecemos pelo relato histórico que a tua palavra deixa registrado nas sagradas escrituras obrigado senhor pela tua intervenção em favor desta humanidade decaída que temos uma luz de esperança na pessoa bendita de nosso senhor e salvador Jesus Cristo que este nome seja exaltado honrado em nossas vidas é a nossa oração agradecidos em nome do senhor Jesus amém amém